O fato foi registrado no início da manhã desta terça-feira, aqui na Avenida Guarabira, que fica no bairro de Manaíra. O Corpo de Bombeiros foi chamado para um princípio de incêndio na cozinha de uma padaria. Conversa agora com o capitão Jânio, que traz detalhes pra gente. Capitão, o que foi possível identificar ao chegar aqui no local e qual o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros? Teve um tacho de fritar de óleo, que estava com um princípio de incêndio. O pessoal do local aqui também agiu muito rápido com o emprego de extintores, mas ainda estava com uma temperatura muito alta e muita fumaça, uma fumaça um pouco tóxica. Então, o trabalho aqui nosso foi mais de isolamento, retirar o tacho pra um local seguro e orientar também a população aqui da edificação com relação à segurança, né? Pra estar evitando essa inalação dessa fumaça. Alguém chegou a se ferir? Não. Graças a Deus e a ação rápida também, tanto do Corpo de Bombeiros, como também do próprio pessoal aqui da edificação, né? O autobomba-tanque nem precisou ser utilizado? Não. Não teve emprego de extintor nosso. Graças a Deus, só o SUS? Só o SUS. De toda forma, o Corpo de Bombeiros estava atento e chegou em tempo hábil. Caso tivesse necessidade, poderia ter sido utilizado aí todo o aparato. Graças a Deus, ele também tem uma unidade aqui próxima, né? Aqui já em Manaíra, que pode dar um socorro mais rápido. Obrigado, viu, capitão? Até mais ordens. E, portanto, os homens do Corpo de Bombeiros, o caminhão, o autobomba-tanque, não precisou ser utilizado. Graças a Deus, só o SUS. E, como disse o capitão, o pessoal aqui também foi muito experiente, preciso, conseguiu, com o extintor, controlar as chamas e, assim, evitar uma tragédia ou até mesmo feridos. Fica o SUS, portanto, para esses trabalhadores que, no começo do dia, passaram por isso. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Foi só o SUS mesmo.